É, eu tomara que, tipo, não aprobem o meu visa Essa não responde a de mim assim E também,iczneco,néco,néco,néco,néco bij Eu divino,ailoren, Novice É isso que eu estou dizendo. Você é muito diferente. Você não precisa... É meu ponto exatamente, garlande. Então não é uma hipótese e dizer que... É meu ponto exatamente. Eu não sou de você, baby. Eu nunca sou... Eu não... Me... 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 Não se você me... 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 I'm gonna sit down. I think so, and I will too. So don't put your hands on me. Thank you. I don't ever punch your finger in my face. Don't... Don't put... I went like this and you put your finger practically up my nose. Don't be a hypocrite. I'm talking square this to you, baby. Square, square. No, get your... F***ing hand out of my face Uh, no Ok, ok, anyway Ssssssss Me here? Ok Ssssssss Here I am Rock you like a hurricane Jун Ssssss F***ing Don't let the nades fool you ohhhhhh CLEARLY I'm at NO DESRI NEVERSPECK SHE NEVERS SHE NEVERS NEVERChar meaning That was just, you know, a- an excuse for her to let it out 1, 2, 3 GO Slefie 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 Slefie